Olá amigos, bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Como deve ter dado para perceber, tem uma euforia enorme aqui nas arquibancadas da Arena MRV. Nada surpreendente para quem já conhece o tamanho da paixão do torcedor do Galo. Como você acha que o time vai se comportar com este esquema, hein Mauro? Há mais de 50 anos é um esquema a partir do futebol inglês, talvez a última grande lição que o futebol inglês deu taticamente, mas que já foi aperfeiçoado, já foi modificado, já foi esquecido, já foi até adaptado no futebol brasileiro com dois volantes, dois meios e dois atacantes, mas ainda é uma maneira muito simples de arrumar uma equipe defensivamente. E se você tiver talento principalmente pelos lados e gente que do meu campo pise na área adversária, você pode ter uma equipe bastante fluida, uma equipe bastante ofensiva e até criativa. Começam as emoções deste jogo. Atletico Mineiro e Corinthians. Janiele. Rola ali para o Memphis Depay. Olha o chute! Que defesa! O Carrilho até sorriu depois dessa. Acho que nem ele acreditou na defesa. Cobraram o escanteio curto demais. Saiu pela lateral. Linda jogada! Olha que cruzamento caprichado! Bom corte na defesa! Esse aí é daqueles que não tem vergonha de vir lá da frente para ajudar na marcação. É muito legal no futebol de hoje marcar mais a frente como o time está fazendo muito bem. Saltou e tocou de cabeça! Pelo visto vai ser escanteio. Pode sair o contra-ataque. A situação mudou. Jamerson. O time está comandando as ações no começo do jogo. Bom, finalizações não estão faltando, Milton. Estão dominando o jogo, entrando bastante na área. Mas não estão conseguindo transformar esse domínio em gols. O time está comandão a frente. Será que passa? Hugo. Otávio. Saratio. Boa visão de jogo. Passe bom. Recebe Pavon, ninguém consegue parar, vem o passe, lá vem a batida, golaço, gol do Atlético Mineiro. Atlético Mineiro abre o placar. Não tinha mesmo como perder, só se ele pegasse muito mal na bola. O cara tinha tanto espaço que dava pra parar, pensar, tomar café, analisar, dormir, acordar, escolher a jogada e até mudar de ideia antes de chutar. Um gol de quem sabe se posicionar. O Atlético Mineiro mexeu no placar, 1 a 0. Acho que agora as coisas vão ficar mais interessantes. Eles vão forçar o adversário a se arriscar um pouquinho mais. André Dias. A posição é boa. Olha a chance. O pessoal do banco gostou e aplaudiu. Foi muito bem na jogada. Aquela antevisão de quem sabe, né? Puro instinto. Deu o passe curto. Não jogou na área. Tá aí o cruzamento. Bom corte, na hora certa. A equipe tem um latifúndio ali pela esquerda do ataque e está sabendo aproveitar. Ele abre o seu time, dá amplitudes, garça a defesa do adversário e numa hora dessa o cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. A metida de bola. Esse tipo de corrida mata a defesa. Zarate. André Dias. Mais importante para eles agora é o Zardical dela. Ainda dá tempo de reagir sem correr riscos demais, senão acaba levando outro gol. Ele viu uma boa opção na frente. Demos. Pavão. Este é o Otávio. O Zarate. Fargas. Que beleza. Vai tentar chegar na bola. Fagner. Memphis Depay. Botou para correr. Demos. Rubens. Chance para Depay. O Zarate. Agora tem contra-golpe. Recebendo ali o Igor Gomes. Este é o Otávio. Saratio. Chance para Depay. A posição é boa. Fagner. Está marcado o escanteio. Foi um passe curto. Não deu para aproveitar. Tem espaço na frente. E eles tentam sair com a bola. Agora a maré virou. Uma situação meio complicada, né? Ninguém gosta de ir para o intervalo perdendo. De 1 a 0 como eles estão. Mas será que vale a pena arriscar agora? A metida de bola. André Dias. Daniel. Esticou a perda e levou melhor. Teve que devolver a bola. Rubens. Este é o Otávio. Saratio. O Atlético Mineiro vai fazendo uma boa costura de passes. Meteu ali por entre os adversários. Olha ela lá dentro. Tira dali a zaga. Está terminado o primeiro tempo. Bom jogo até aqui, hein? Só um golzinho para contar a história. Mas pode sair mais. Os dois times podem tentar ser um pouco mais agressivos. Buscar mais o gol. O time está perdendo, mas ainda dá para virar. Ainda dá para se recuperar. Desde que não perca também a tranquilidade. Vamos para os 45 minutos final. E o juiz apitou em falta marcada. André Dias. Chega no corpo e recupera. Fez falta sim. Hugo. Estão usando e abusando dos passes. Rubens. Este é o Otávio. Este é o Otávio. Jemerson. Recebe Pavon. Jemerson. Este é o Otávio. Depay. Recebendo ali o Igor Gomes. Otávio. O Saratio. Este é o Otávio. Fargas. Paulinho. Pavon. Apertou a marcação. Ficou com ela. Boa bola. Pode dar certo. Deixou todo o Depay. A batida. Entrou. O Corinthians acorda no jogo. Outra lição de contra-golpe. De atacar o espaço. Marcação obsessiva lá na frente. Recuperando a bola e fazendo o gol. Aos 10 minutos do segundo tempo pelo jogador. Camisa 94. Vai recomeçar ali no meio. Ninguém é de ninguém de novo. A partida está pegando fogo. Não dá nem para piscar. Os jogadores estão dando tudo em campo. Está lindo de ver. Bruno Fox. Recebendo ali o Igor Gomes. Fagner. Chega em cima e corta o passe. Bola enfiada entre a marcação. Pavon. 60 minutos já de bola rolando. 44.070 espectadores. Tentou o passe. Ele. Depay. Bela defesa do goleiro. No susto, hein? Memphis Depay. Foi até bem na jogada. Mas do outro lado tinha alguém que foi melhor. Acontece. Vai tentar de cabeça. Só leu a tentativa. Mas a bola foi para fora. E aí? S van. A bola foi. A bola foi vamos lá. A bola foi. A bola foi. E aí? A bola foi. Seia de cabeça. Substituição em andamento O Corinthians vai fazer ali a primeira mexida no time, hein? Agora que o jogo parou Opa! Que presente para o adversário Olha o chute Gol! Gol! Golaço do Corinthians! E o time conseguiu virar o placar Foi um dos gols mais fáceis da carreira dele, tenho certeza Quando a defesa vacila e deixa um cara desses livre, não tem perdão Já foi chegando e botando a bola para dentro Acabou de entrar em campo e já marcou um gol Isso é que é ser decisivo E eles estão ganhando por um gol Pois é, é preciso ter sorte da vida Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Pavão! A metida de bola Otávio, chegou bem, recuperou a bola Romero, mostra que não é só atacante, veio ajudar aqui atrás na defesa Anotem, no futebol e na vida é preciso ter equilíbrio Você mandou a bola E depois desce, hein? Vamos acordar para o jogo, para a vida, né? Recebeu a bola Tomou e saiu na boa Não tenha dúvida que ele mesmo não está contente É calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado Mas segue o jogo, faz parte dele Memphis Depay Recebe o Romero Abriu o jogo pela esquerda Corinthians Está claramente tentando jogar padical Atuando no contra-golpe O técnico está mandando sair para o adversário não ficar jogando na frente da grande área Pavão! A defesa não está de bobeira Recebe Pavão O Zaracho recebeu o passe Ele vai bater o lateral Tem a operação vindo por aí Vamos ver como o técnico vai mexer no time O cara estava pregado em campo, não tinha mais como continuar se arrastando Foi boa mexida O juiz acaba dando uma falta Ih, rapaz! O clima está esquentando lá no campo Camisa 14 Alanta Tech Camisa 42 Camisa 20 A cabeçada E ele chegou ali para tomar conta, hein? Pavão! O chute! Quase empatou Mas não pode ficar no quase Nossa, ele não podia ter perdido esse gol Pelo menos a torcida está reconhecendo o esforço dele Hugo! O chute! O chute! Hugo! O chute! Hugo! Fez um passe E a bola chegou nele Mais uma chance perdida Ou eles melhoram essa pontaria Ou não vai dar não Passe pra frente Jadepai a batida Tudo é questão de timing na vida Ele prendeu a bola demais Acabou desperdiçando a chance De passar pra um companheiro melhor colocado Teremos 5 minutos de adréscimo Passou pelo adversário O Zaracho Zaracho Perdeu o equilíbrio e a jogada Chegou pesado e fez falta Recebe Pavon Pedro Henrique Ganha a jogada na imposição física Maicon Tenta achar alguém desmarcado Pavon Boa chance de contra-golpe Lá vem Alain Kardec Meteu ali pela esquerda Acabou, fim de jogo O Corinthians teve que batalhar Mas conseguiu achar a determinação Para virar o jogo Sem dúvida nenhuma Uma grande vitória Depay Foi escolhido o melhor